Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, que você sempre acessa aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog reporterpaulomaciel.blogspot.com e também na rede social facebook.com barra paulomaciel da rádio. Notícias resumidas para você que acompanha o meu noticiário, um noticiário realmente que vale a pena você acompanhar, porque eu não me alongo muito nas notícias, passo apenas as notícias mais importantes, fazendo com que você fique bem informado. Vamos lá então, a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios da semana, na última quinta-feira, já que sexta foi feriado. Então, vamos lá aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, deste sábado, dia 11 de abril de 2020, sábado de Aleluia, considerado pelos católicos, sábado santo, sábado de Aleluia. Vamos lá, a cotação do café é o Arábica R$ 6,523,00, Arábica R$ 7,388,00, Coniron R$ 7,311,00. O dólar fechou a semana em queda na última quinta-feira, baixa de 1,02%, cotada a R$ 5,09. A Bolsa Brasileira teve baixa de 1,20%, somando 77.681,94 pontos. O salário mínimo atual vale R$ 1.045,00. O cálculo por hora do salário mínimo é R$ 4,75,00. O cálculo por dia dá R$ 34,83,00. Taxa Selic, taxa básica da economia brasileira, estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, 3,75%, a menor taxa da história. Temos também a inflação dos últimos 12 meses, 4,01%. Vamos a mais notícias, mais notícias e não más notícias, né? Bem, a sexta-feira, ontem foi um dia de temperatura baixa na Princesa do Norte do Espírito Santo, em Colatina. Houve, inclusive, chuva durante alguns momentos do dia. Hoje é o Sábado de Aleluia, e amanhã teremos o Domingo da Páscoa do Senhor Jesus. Temos aqui a programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Neste Sábado Santo, ou Sábado de Aleluia, como popularmente se fala, às 19h haverá Vigília Pascal. No Domingo da Ressurreição, às 9h, celebração eucarística. São eventos religiosos sem povo, só pela web, no endereço Catedral de Colatina. Facebook, canal no YouTube e Instagram. Este endereço Catedral de Colatina pertence à principal paróquia da Diocese Colatinense, ok? Você pode assistir neste Sábado, às 19h, no domingo, amanhã, às 9h, tem transmissão. Olha, e ontem, sexta-feira da Paixão de Cristo, a ação litúrgica, o nome do ato religioso que aconteceu às 15h, foi presidida pelo bispo diocesano, Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, e foi concelebrada a ação litúrgica pelos padres José Valdeci Romão, que é o paroco e cura da Catedral. Então, ele participou. Também o padre, que é vigário paroquial, Fábio Chagas da Silva, concelebrou. E o diácono Amauri Brás Caser. O ato religioso da Igreja Católica Apostólica Romana ocorreu no Auditório Bento XVI, onde funciona a igreja atualmente por conta das obras da Catedral. O Auditório Bento XVI fica no edifício João Paulo II, a sede da Mitra Diocesana. A celebração foi sem povo, em virtude das medidas determinadas pelas autoridades para conter a Covid-19. O bispo lembrou em sua homilia que nos primeiros tempos da igreja, o evangelho escrito por São Marcos era considerado o dos catecúmenos, o de São Mateus dos catequistas, o de São João dos teólogos e de São Lucas dos maduros. Orações foram rezadas, orações foram destinadas aos que sofrem com a pandemia da Covid-19. Houve a adoração da cruz também, No momento da distribuição da comunhão, foi orientado aos fiéis fazer a comunhão espiritual na igreja doméstica, ou seja, em suas residências. Os fiéis puderam assistir pelos endereços eletrônicos Catedral de Colatina. A Sexta-feira Santa é o único dia em que não há missa na igreja católica, mas ainda assim a hóstia consagrada é distribuída. Ainda assim ela é distribuída, porque os padres, os religiosos, aproveitam as hóstias que já foram consagradas em dias anteriores. Olha, no domingo de Páscoa do Senhor haverá a peregrinação da imagem do sagrado coração de Jesus, passando por algumas comunidades. É o domingo sagrado. Hoje é o sábado de Aleluia, haverá a Vigília Pascal, inclusive a Vigília Pascal tem oito orações, oito orações, oito salmos, além do Evangelho. Então, é uma celebração longa, a Vigília Pascal, que acontece neste sábado. E no domingo de Páscoa, como eu já disse, além da missa às nove horas, transmitida pela web, haverá a peregrinação da imagem do sagrado coração de Jesus, passando por algumas comunidades. As comunidades que quiserem, podem colocar uma mesa em frente à residência para receber a benção. E quem deseja acompanhar, só poderá fazê-lo dentro do seu carro, para evitar aglomeração de pessoas, conforme recomendam as autoridades. Prosseguindo com o web jornal do Paulo Maciel, deste sábado, 11 de abril de 2020, olha o distrito de Itapina, em Colatina, distrito histórico, faz parte do polo de colonização do município, teve reduzido o horário de ônibus. É, seriam apenas dois horários mantidos por causa da baixa procura nesse tempo de coronavírus. A balsa faz a travessia do Rio Doce para a BR-259, onde é possível embarcar no ônibus da linha de Baixo Guandu. Mas, segundo alguns moradores, mesmo assim, não está sendo suficiente para atender as necessidades de todos. Representantes da prefeitura informaram que os horários devem ter divulgação exposta. e haverá uma fiscalização nesse caso. Bem, ontem, eu estava fazendo um apanhado sobre os números da Covid-19 no Espírito Santo, então, eu vou passar uns dados para vocês de ontem até por volta, até a tarde, né, porque sempre à noite há uma divulgação mais atualizada. Eu vou pelos números do dia de ontem, por volta ali do momento da tarde, ok? Em Ibirassu, há dois casos confirmados da Covid-19. Aqui na região, Ibirassu é o município próximo de Colatina, então, tem dois casos confirmados em isolamento domiciliar. Esses dois pacientes não precisaram de hospitalização. Outros casos na região, em Aracruz, são cinco. Santa Tereza tem um, São Mateus são cinco, São Roque do Canaã tem um, Sorretama dois. Em Colatina, o número de confirmados é de cinco casos. São dois novos, né, em relação ao boletim anterior. Trata-se de dois homens, um de 18 e outro de 49 anos de idade sem nenhuma comorbidade, ou seja, não são grupos de risco. Eles devem ter tido a transmissão local, ou seja, dos outros infectados e identificados. Então, essa transmissão deve ter vindo dos outros que já estão infectados. Ambos estão em casa com sintomas leves. Boa Esperança e Nova Venécia tem um caso cada. Em Linhares são nove. É o município com o maior número na região. São dois no bairro Três Barras, três no Planalto, dois no Aviso, um em Interlagos e um no Araçá. Vila Velha voltou a ter o maior número de casos confirmados. oitenta e sete. Vitória tem oitenta e um. Ainda na Grande Vitória, a Serra tem sessenta e quatro casos. Cariacica, vinte e dois. Guarapari, três. Viana, dois. Fundão, um. Casos suspeitos em território Espírito Santense, mil e sessenta e três. Descartados. A maioria são de casos descartados. Mil quinhentos e vinte. Mil quinhentos e vinte descartados. Há sete óbitos e são trezentos casos confirmados no Espírito Santo até o período diurno da sexta-feira, ontem, dia dez de abril de dois mil e vinte. Olha, uma barreira sanitária está sendo realizada em Guriri, no município de São Mateus. Guriri é uma praia muito conhecida. Então, desde a quinta-feira, dia nove, essa barreira acontece. Enfermeiras, inclusive, abordam os ocupantes dos veículos, medem a pressão para ver se não está muito alta e dão informações a respeito da covid-dezenove. A barreira funcionará até amanhã, até o domingo, dia doze de abril de dois mil e vinte, às dezesseis horas. Ninguém foi detectado com sintoma do novo coronavírus até o início da tarde de ontem, sexta-feira. Agora, outra informação, assim, sobre a gripe espanhola. Eu soube de um caso aqui, de uma notícia da gripe espanhola. Eu não tinha noção. Me parece que a gripe espanhola foi em 1918, em 1918. Pois é, mas eu não sabia dessa informação. Foram 50 milhões de pessoas mortas, gente. Olha, eu soube essa informação através do do padre Paulo Ricardo. Ele falou, eu fiquei abismado. É o saldo da gripe espanhola, 50 milhões. Ela dizimou praticamente grande parte da população da Europa. Nossa Senhora, eu vejo sempre falar da gripe espanhola, mas não sabia que era um número tão grande, 50 milhões. E há quem diga que foram 100 milhões de óbitos. Meu Deus do céu. Olha, a informação do padre Ricardo, realmente, o padre Paulo Ricardo, fiquei impressionado com esse número. Foi de 50 milhões de pessoas mortas e o número pode ter chegado a 100 milhões. Meu Deus, porque não há uma informação exata. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Ainda bem que nós estamos numa situação bem mais confortável, graças a Deus. Hoje em dia, a ciência está muito mais evoluída, a situação está bem mais sob controle. Olha, em Colina das Laranjeiras, na Serra, Colina de Laranjeiras é um bairro da Serra na Grande Vitória, Espírito Santo. Houve tiroteio, hein? Na noite de quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, três pessoas foram baleadas. Na manhã seguinte, ainda era possível ver as marcas de sangue na rua, onde aconteceram os casos de violência urbana. Minha nossa, em tiroteio em Colina de Laranjeiras na noite de quinta. E agora vamos falar da torta. Você fez a sua torta? Porque hoje é sábado, de aleluia, já pode, né? Ontem também já poderia ter sido feita a torta, mas quem não fez pode fazer hoje, pode fazer amanhã. É, amanhã, domingo de Páscoa. Bem, as peixarias estavam lotadas ontem em Vitória e hoje as peixarias também abrirão. É, então vamos lá. Vendas de torta, capixaba, acontecem de forma delivery neste tempo de recolhimento residencial como forma de prevenção ao novo coronavírus. Então, se você conhece algum restaurante que vende torta, é só ligar. É só ligar porque o delivery está liberado. Os restaurantes podem entregar em casa, podem entregar na porta, tem alguns lugares que os restaurantes abrem, podem abrir até um determinado horário. Tem que ver porque cada município adotou leis próprias nesse sentido. Bem, na Vila Rubim, no bairro Vila Rubim, ali próximo do centro de Vitória, as peixarias ficaram lotadas na sexta-feira santa para a aquisição de pescados. E o cação, inclusive, era o peixe mais em conta, vendido a 20 reais o quilo. O dourado por 25 reais. Bem, aqui em Colatina eu comprei peixe mais barato, hein? Eu comprei sardinha salgada a 12 reais o quilo. E olha que eu já encontrei a sardinha in natura sem estar salgada por 7 já. Já encontrei por 7 reais antes da Semana Santa. Sempre na Semana Santa às vezes acontece uma alta no preço. Então, cação nas peixarias da Vila Rubim 20 reais. O dourado 25 reais. O atendimento foi ontem na sexta-feira até às 14 horas. Agora, neste sábado de Aleluia as peixarias também abrirão. Outro ingrediente da torta capixaba o palmito também estava à venda em bancas nas ruas de Vitória por 15 reais o quilo. Além de outros produtos como verduras e legumes aí na querida Vila Rubim eu gosto muito da Vila Rubim quando eu vou à Vitória eu sempre dou uma passadinha pela Vila Rubim eu faço um tour pela Vila Rubim. Bem, vamos lá outra notícia notícias resumidas para você neste sábado dia 11 de abril de 2020 sábado de Aleluia sábado santo hoje tem a vigília pascal às 19 horas na igreja em Colatina com transmissão para a internet missa sem polvo tá bom? Porque é para prevenir contra a covid-19 a preocupação das autoridades sanitárias com a dengue continua pois o número de notificações de casos continua alguns municípios do Espírito Santo onde há muitos registros da doença são Linhares Vitória então a dengue tá preocupando Linhares Vitória Coporanga São Gabriel da Palha Colatina entre outros então porque muitas vezes o cidadão o indivíduo fica lá ouvindo coronavírus coronavírus ele se descuida com o mosquito Aedes aegypti não pode se descuidar nessa área tem que retirar todo o recipiente que acumula água ou tampar eu já falei aqui para vocês que acessam o meu web jornal que eu costumo deixar até a tampa do vaso baixada eu não deixo ela no alto não tem gente que costuma deixar a tampa do vaso sanitário no alto eu coloco eu baixo ela eu baixo porque aquela água do vaso pode propiciar também a proliferação do mosquito Aedes aegypti que é o transmitor da dengue então são mais de 25 mil casos gente é muito caso hein olha mais de 25 mil casos suspeitos no estado do espírito santo já houve 7 mortos por causa da dengue eu estou falando da dengue outras enfermidades relacionadas a dengue são a zika e a chikungunya são doenças muito parecidas a transmissão ocorre pela picada do mosquito sempre ele o Aedes aegypti três doenças que realmente deixam as pessoas derrubadas em zika chikungunya e dengue 25 mil casos suspeitos no espírito santo é muito caso hein nossa senhora bem agora vamos voltar a falar sobre a covid-19 porque é uma notícia boa a universidade de oxford na inglaterra acredita que terá uma vacina contra o novo coronavírus até o fim do ano hein opa vamos torcer para que chegue mesmo a esse resultado positivo as pesquisas estão aceleradas na universidade conhecidíssima tradicional de oxford bem vamos falar dos petroleiros infectados petroleiros infectados com o novo coronavírus estão em isolamento num hotel da serra na grande vitória eles são de um navio plataforma de macaé no rio de janeiro é eles estão dentro do hotel porque eu acho que não teriam como ficar na plataforma e se eles estão isolados no hotel eu acho que não há nenhum problema né desde que não 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 haja outros hóspedes no hotel eu creio que não tenha problema se todos estão infectados não haverá transmissão entre eles porque já foi transmitida bem agora inflação vamos falar da inflação olha a inflação brasileira em março foi de 0,07% é a inflação mais baixa em 26 anos gente minha nossa hein é bom porque é sinal que o preço está caindo essa inflação de 0,07% é medida pelo IPCA índice de preços ao consumidor amplo ela é detectada pelo IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o índice mais baixo em 26 anos ou seja desde 1994 por conta do comércio fechado reduzindo a atividade econômica inflação baixa demonstra preços baixos também cebola cenoura e tomate foram os produtos que tiveram altas mais consideráveis em fevereiro a inflação foi de 0,25% agora em março no mês de março passou a 0,07% a menor em 26 anos no Rio de Janeiro olha essa cena me impressionou eu vi a cena num vídeo no Rio de Janeiro uma mulher de biquíni caminhava na praia e Rio de Janeiro depois de São Paulo é o estado com mais problemas de coronavírus e a mulher de biquíni caminhava na praia foi orientada por guardas municipais inclusive tinha uma guarda feminina foi orientada a voltar para sua residência ela não queria ela não aceitou as determinações da guarda municipal e teria desacatado os agentes com isso essa mulher de biquíni na praia no Rio foi imobilizada e levada para uma delegacia um vídeo sobre o caso foi veiculado num noticioso televisivo é, vocês devem encontrar esse vídeo aí, é interessante porque ela resistiu acabou sendo levada para uma delegacia para esclarecimentos acho que eles cobriram o corpo dela porque ela estava de biquíni né bem, outra notícia mais de 2 milhões de pessoas receberam na quinta-feira dia 9 de abril de 2020 a ajuda financeira emergencial do governo federal de 600 reais é, mais de 2 milhões já receberam na quinta-feira num dia só hein é o recurso destinado a autônomos informais e empreendedores individuais o primeiro grupo foi o inscrito no CADÚNICO o cadastro único do governo federal que possui conta na caixa econômica melhores informações olha no site da caixa hein não vai ficar entrando clicando em qualquer site não é tem gente que fica clicando em qualquer site não pode o da caixa é www.caixa.gov.br ou então vá à agência na segunda-feira a Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo até comércio olha só calcula prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de reais meu Deus do céu hein é o valor se refere ao período de comércio logista fechado de 21 de março até 7 de abril puxa vida eu tô achando o prejuízo muito grande como é que vão saudar os compromissos com os empregados os fornecedores os impostos eu sei que os governos estão aí às vezes isentando de alguns impostos prolongando postergando o prazo de pagamento mas é uma preocupação gente 1 bilhão e 300 milhões de reais valor referente ao comércio logista fechado de 21 de março a 7 de abril e já estamos hoje no dia 11 a insatisfação dos empresários e comerciantes é geral e há um grande clima da incerteza quanto ao futuro dos negócios da iniciativa privada é uma situação difícil vamos ver como vai ficar daqui a pouquinho eu vou ver se eu falo de uma notícia de que o ministro Onyx Lorenzoni está sugerindo a abertura a reabertura gradual do comércio agora os governos estadual e federal aqui no Espírito Santo estadual e o federal abriram linhas de financiamentos com juros baixos algumas linhas somente com a taxa selic para ajudar empresários a saudar os compromissos que estão vencendo como pagamento de empregados micro e pequenas empresas são beneficiadas alguns impostos tiveram a cobrança suspensa por três vezes assim como o recolhimento do FGTS alguns empresários deram férias coletivas neste período em que as lojas estão fechadas mas já há quem não aguentou suportar o quadro de funcionários e fez demissões infelizmente já aconteceram demissões porque tem empresas que não conseguem suportar não é porque o empresário queira demitir porque não tem como suportar o quadro porque senão o endividamento vem e fica pior bem e o professor aposentado Josival Marquiori de 55 anos a primeira vítima letal da covid-19 em Linhares no norte do Espírito Santo foi sepultado com a presença de poucos familiares no cemitério São José na última quinta-feira dia 9 de abril de 2020 a recomendação de poucas pessoas no enterro é das autoridades sanitárias uma vez que trata-se de uma doença nova que ainda está sendo pesquisada Marquiori foi diretor de escola e atuou mais de 30 anos na rede estadual de educação o paciente tinha outras enfermidades a prefeitura de Linhares decretou luto oficial de 3 dias há 9 casos confirmados e 5 curados em território linharense dois homens numa motocicleta param na rua e roubam uma mulher meu Deus do céu o que que é isso e não é na grande vitória não não é não é em boa esperança é boa esperança interior aqui no norte no extremo norte dois homens numa moto param na rua e roubam uma mulher meu Deus do céu no município interiorano município pequeno em seguida eles abordam outra vítima meu Deus do céu abordam outra vítima e roubaram a moto era um é um de 23 anos e um outro de 16 ó menor de idade um vídeo foi divulgado com a ação criminosa a polícia deteve ambos a ossada encontrada olha essa notícia aqui também é interessante uma ossada encontrada atrás de uma parede numa casa de São Gabriel da Palha também município do norte do estado é mesmo de Adair José da Silva o proprietário da residência vocês lembram dessa notícia uma ossada foi encontrada numa casa no ano de não sei se foi o ano passado não me lembro a data exata mas esse Adair José da Silva havia desaparecido em 2016 e a ossada depois foi encontrada o resultado do DNA comprovou a identidade do cadáver conforme já suspeitavam os investigadores então a suspeita se confirmou a polícia civil informou a imprensa nesta quinta-feira sobre a elucidação deste caso o suspeito do crime está detido no sistema penitenciário capixaba vamos a outra notícia deixa eu ver eu já falei de colatina eu já falei dos casos de colatina pois é colatina tem cinco casos de covid dezenove tá bom mais dois casos foram confirmados em colatina eles estão se recuperando em casa no chamado isolamento social e quarentena e não precisarão de hospitalização importante é isso não vão precisar de hospital a informação é da secretária de saúde local Camila Roud ela informou sobre estes dois casos que totalizam cinco confirmados no município apenas um deles permanece internado em unidade hospitalar mas se recupera bem há 56 casos suspeitos que serão investigados 26 já foram descartados olha 150 detentos capixabas foram autorizados a ficar em casa a fim de evitar contaminação com o novo coronavírus detentos hein é os presos que tiveram essa regalia do poder judiciário a determinação do tribunal de justiça o órgão é responsável pela monitoração aliás o órgão é responsável pela monitoração que eles vão ser vão ser monitorados agora a justiça determina que eles cumpram a pena em casa mas tem que ser monitorados então o órgão responsável pela monitoração é a SEJUS é a Secretaria Estadual de Justiça os apenados liberados são diabéticos hipertensos ou possuem outra doença então acho que foi por isso talvez que o tribunal resolveu dar esse benefício da prisão domiciliar puxa vida mas são 150 são 150 será que não vai haver nenhum problema espero que não agora eles vão ter que utilizar os apenados liberados são diabéticos hipertensos ou possuem outra doença grave que utilizem eles vão ter que utilizar tornozeleira eletrônica né devem utilizar ou já estão utilizando eu não sei se todos eles foram já colocados em prisão domiciliar tá bom mas já existe uma ordem nesse sentido uma determinação da justiça pelo equipamento essa tornozeleira é possível saber os passos dos detentos com a medida né que se se eles saírem por exemplo de casa poderão ser recolhidos de novo ao sistema penitenciário homicidas traficantes e estupradores não serão beneficiados segundo disse enfatizou aliás o secretário novo secretário de segurança coronel o Alexandre Ramalho diz ele olha homicidas traficantes e estupradores não para ele a soltura necessita de ser analisada de forma criteriosa para evitar acirrar ainda mais a criminalidade no estado dois empresários olha essa notícia aqui dois empresários capixabas foram notificados nos bairros Coqueiralde Itaparica e Santa Inês município de Vila Velha por não respeitarem a ordem do governo do estado para fechar os estabelecimentos já na capital Vitória 900 denúncias foram recebidas pela prefeitura mas apenas um estabelecimento foi multado por abertura sem respaldo legal é quando há um caso desse tem que ter conversa né ninguém pode já começar querer prender porque é um momento em que os ânimos estão acirrados muitas pessoas com compromissos para saudar eu entendo a posição dos empresários né eu acho que a volta gradual ela vai acontecer a qualquer momento hein volta gradual do do funcionamento do comércio olha a FAB distribui respiradores entre Fortaleza Manaus e Macapá a FAB é a Força Aérea Brasileira um avião parte de Guarulhos levando uma tonelada e meia em equipamentos a Força Aérea Brasileira FAB transporta 30 respiradores para Fortaleza segundo a FAB a aeronave C-105 leva uma tonelada e meia em equipamentos a previsão é que a aeronave chegue a capital até ontem a previsão no fim da noite chegar a capital mais 20 respiradores serão entregues em Manaus e 10 em Macapá no Amapá segundo o ministro da saúde as três capitais tem necessidade de ampliar urgentemente o número de leitos de tratamento intensivo para atender os infectados pelo novo coronavírus Fortaleza Manaus e Macapá então beneficiados pelo governo federal os três municípios né Fortaleza Manaus e Macapá beneficiados pelo governo federal com o avião da FAB transportando os equipamentos principalmente respiradores vamos lá mais notícias para você notícias resumidas você está assistindo ao web jornal do Paulo Maciel edição desta deste sábado sábado que é a véspera do domingo de Pásco amanhã o dia da Pásco é um dia de muita festa apesar de que nós não estamos assim num clima de muita festa por causa da coronavírus do coronavírus e da covid-19 mas não podemos ficar também acabrunhados senão vai haver depressão vai haver ansiedade isso não é bom para a cabeça das pessoas vamos nos alegrar também neste período em que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo manchetes do jornal impresso à tribuna de ontem da sexta-feira santa estado vai testar imunidade de 32 mil pessoas 32 mil pessoas isso mesmo é 32 mil pessoas em casa a ação vai acontecer em todos os municípios e 8 mil moradores vão participar a cada 14 dias a secretaria de saúde busca fornecedor de teste rápido a ideia é iniciar já na próxima semana dia de fila em porta de banco agência da caixa com longas filas de pessoas em busca do auxílio emergencial ou para tirar dúvidas sobre o benefício outros clientes foram atrás de serviços bancários antes do feriado esse aqui foi na quinta feira muitas pessoas querendo aqueles 600 reais que vão ser dados estão sendo destinados à população com baixa renda pelo governo federal empresas prevêem 90 mil demissões se não tiverem ajuda para pagar salários já existe financiamento eu não sei se contempla todos os empresários mas é preciso ver esses financiamentos qual a modalidade como se pode fazer se contrair esse empréstimo então vocês empresários devem procurar ver essas leis estudantes fazem pressão para emem ser adiado júlia e os pais paulo e a ida preocupados com prazo é uma legenda de foto de capa né temos aqui plenário uma coluna do jornal a tribuna denúncias de violência contra a mulher caíram durante a quarentena o alerta é da delegada michelle em Moura governo anuncia novo concurso para delegado com salário de até 10 mil reais flamengo quer voltar a jogar na gávea cadastro para ficar três meses sem pagar luz é o presidente bolsonaro ele editou uma medida provisória isentando de energia de pagar energia durante três meses num determinado consumo tem que obedecer toda lei gente ela tem que obedecer critério então você tem que ver direitinho se você se enquadra tá bom vamos a mais informações veículo encontrado pela pm eu gosto de divulgar notícias quando a polícia militar ou a polícia civil recuperam veículos furtados ou roubados olha aqui policiais militares do 13º BPM prenderam dois assaltantes que estavam de posse de um carro roubado durante o patrulhamento em São Mateus no litoral norte capixaba de acordo com as equipes os criminosos haviam acabado de roubar o automóvel HB20 no município de Linhares após receberem informações via central de comando de que um veículo roubado estaria passando pela BR-101 em sentido a cidade de São Mateus os PMs seguiram em direção a praça do pedágio para realizarem abordagem durante as buscas a equipe avistou o carro e iniciou o acompanhamento ao perceber em aproximação policial os suspeitos fugiram mas acabaram colidindo o veículo em um barranco um dos criminosos chegou a atirar contra os policiais enquanto corriam em direção a uma área de mata os dois homens de 23 e 32 anos foram alcançados e presos pela PM além do carro recuperado foram apreendidos 400 reais uma mochila contendo objetos pessoais da vítima do roubo e uma garruxa calibre 32 olha parabéns eu sempre já disse aqui anteriormente eu sempre gosto de divulgar quando a polícia recupera veículos ou outros objetos furtados ou roubados olha uma notícia que chama a atenção aqui o prefeito de São Paulo ele anuncia o uso da cloroquina no tratamento da covid-19 houve uma resistência muito grande depois que o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento dizendo que a cloroquina poderia ser usada agora já estão admitindo o prefeito de São Paulo Bruno Covas segundo a agência Brasil anunciou que vai incluir a cloroquina como uma das formas de tratamento para o coronavírus nos hospitais municipais paulistanos no entanto lembrou que o uso da substância só é autorizado para pacientes internados e sob duas condições quando houver prescrição do médico e desde que o uso seja autorizado formalmente pelo paciente ou por sua família tem que ser autorizado pelo paciente ou a família poxa vida é importante né na quarta-feira em entrevista coletiva o infectologista Davi Wipp coordenador do centro de contingência do coronavírus em São Paulo disse que o uso da cloroquina deve ser feito com muito cuidado já que se trata de um medicamento com efeitos colaterais também na quarta-feira o secretário estadual de saúde José Henrique German disse que São Paulo já recebeu 200 mil comprimidos de cloroquina que estão sendo distribuídos para uso nos hospitais públicos é um remédio que está aí está beneficiando aqueles que estão em situação mais grave não é para todo mundo e também tem que ser através da receita médica vamos falar um pouquinho sobre a medida provisória do presidente Bolsonaro que isenta o consumidor pobre de pagar conta de luz a população pobre com consumo mensal de energia igual inferior ou igual a 220 kilowatts hora está isenta de pagar a conta de luz no período de 1º de abril a 30 de junho deste ano é uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro a medida provisória ela vai para o congresso o parlamento os deputados e senadores mas ela já começa a vigorar a partir do momento que o presidente edita a medida e ela saiu no diário oficial da união na quarta-feira dia 8 de abril de 2020 deixa eu ver aqui o governo soluciona as duas questões mais urgentes identificadas pelas equipes do ministério das minas e energia e ministério da economia a perda de capacidade de pagamento dos consumidores de baixa renda beneficiários da tarifa social e a perda da capacidade financeira das distribuidoras de energia elétrica com o aumento da inadimplência e a redução do consumo de energia então o governo vai investir 900 milhões em dinheiro dos nossos impostos mas estão sendo bem investidos porque realmente é um período que o governo vai ter que ajudar muita gente por causa desse fechamento do comércio PRF e Polícia Civil prendem casal transportando drogas onde foi isso? de São Paulo para Vitória olha a equipe da divisão especializada de repressão aos crimes contra o patrimônio de Vitória com o apoio da PRF Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal em flagrante suspeito de transportar entorpecentes de São Paulo para Vitória a prisão ocorreu próxima entrada do município de Marechal Floriano puxa vida hein minha nossa senhora é com informações levantadas foi possível rastrear o veículo e a partir daí acionar o apoio da PRF no quilômetro 62 da BR-262 o veículo foi abordado e os dois ocupantes identificados como um casal sendo um homem de 25 anos e uma mulher de 18 jovem jovem né transportando coisas ilegais meu Deus do céu transporte de entorpecente e arma de fogo 8 quilos e 600 gramas de maconha e 6 quilos de pasta base de cocaína estavam escondidos meu Deus do céu é o fim do mundo né é uma juventude que vai estragando a sua vida quem mexe com isso aí com droga pensando em retorno imediato acaba na verdade é tendo problemas com a justiça problemas com a polícia problemas com a saúde e às vezes até problemas com rivais então não não vale a pena entrar nesse mundo mundo do crime gente aquele ditado que diz o crime não compensa ele é verdadeiro não compensa mesmo agora vamos a esta notícia do ministro Onyx Lorenzoni ele defende a volta gradual da atividade econômica após a Páscoa o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni defendeu uma volta gradual da atividade econômica no Brasil após este domingo dia 12 de abril de 2020 para ele o retorno responsável das pessoas ao trabalho a partir dos próximos dias dará condições de o Brasil retomar o crescimento palavras dele vamos vou colocar aqui conforme ele disse abre aspas eu acredito que nós retornamos após o feriado da Páscoa de maneira gradual responsável a atividade econômica vamos sofrer um baque este ano sem dúvida mas vamos ter sim a condição de poder retomar a atividade econômica e fazer o Brasil continuar crescendo palavras do ministro durante uma live atualmente cada governador tem determinado uma forma de isolamento social em seu estado para diminuir a circulação de pessoas e com isso as chances de propagação e com isso diminuir as chances de propagação do novo coronavírus o comércio de produtos não essenciais além de bares e restaurantes estão fechados em várias cidades Onyx Lorenzoni acredita que o Brasil se recuperará rápido da crise econômica gerada pela pandemia do Covid da Covid-19 pois é ele entende que as demandas de outros países aos produtos que o Brasil exporta são peça-chave nesse processo então olha aí o ministro então defendendo um retorno responsável a partir de segunda-feira em vários estados é uma uma opinião dele uma recomendação porque quem vai definir realmente é o governante de cada estado não podemos radicalizar gente temos que realmente verificar o que é bom para o Brasil de um modo geral não podemos ser muito radicais nessa questão operação cair em 39 detenções realizadas no estado do Espírito Santo é aquela operação que aconteceu na quarta-feira após a posse do novo secretário de segurança então equipes cumpriram a segunda fase da operação Caim deflagrada simultaneamente em todo o estado os policiais se reuniram em locais estratégicos com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra suspeitos de homicídios os resultados foram positivos 39 detenções de suspeitos realizadas em todo o estado apreensão de 10 armas além de drogas e munições a operação foi planejada pela polícia civil e realizada em conjunto com a polícia militar foi logo após a posse do novo secretário de segurança após a demissão de Roberto Sá da secretaria do estado e o novo secretário coronel Alexandre Ramalho tem uma posição mais rígida de combate ao crime bem temos aqui uma proposta em análise inscrito no Cade Único pode ter automaticamente tarifa social de energia bem essa proposta ainda está sendo analisada é outra proposta eu acho que a melhor é essa do presidente Jair Bolsonaro a medida provisória porque já isenta durante 3 meses a outra é uma proposta em análise pelo Congresso Nacional vamos a outra notícia deixa eu ver aqui portaria estadual medidas obrigatórias de prevenção a covid-19 nas indústrias é o governo do estado divulgou uma portaria que dispõe orientações gerais a serem adotadas nas indústrias que as indústrias estão funcionando então várias medidas devem ser adotadas para prevenir contra a disseminação do novo coronavírus então lavar as mãos frequentemente de 40 a 60 segundos com ação água e sabão então lavar bem as mãos utilizar preferencialmente água e sabão para a higienização quando não houver substituir por preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar a base de álcool 70% cobrir a boca ou nariz com a parte interna do braço ao tossir ou espirrar é aquele negócio cobrir pelo cotovelo na parte interior do cotovelo evitar o toque nos olhos nariz e boca não compartilhar os objetos de uso pessoal evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas de gripe ou resfriados evitar cumprimento de pessoas por meio do contato físico evitar aglomeração limpar desinfetar objetos e superfícies então tudo isso é uma recomendação para as indústrias porque elas não foram impedidas de funcionar as indústrias estão funcionando e tem essas recomendações e tem agora a notícia de ajuda às santas casas ajuda do governo federal a medida foi para a sanção do presidente a câmara dos deputados aprovou em regime de urgência o projeto que prevê a transferência de 2 bilhões de reais da união para santas casas e hospitais sem fins lucrativos filantrópicos os recursos serão destinados à ação coordenada pelo ministério da saúde e gestores estaduais e municipais do SUS no combate à pandemia de covid-19 na prática os recursos devem ser utilizados para equipar UTIs que vão receber infectados pelo novo coronavírus essa medida esse projeto vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro estamos chegando ao final deixa eu ver aqui ah não tem notícia aqui ainda interessante para vocês importante receita regulariza CPFs com com pendências atenção aí olha você que está com pendência tem gente que foi fazer o cadastro para receber os 600 reais do governo federal e deu problema lá por causa do CPF que está pendente então a Receita Federal informou que em razão do atual estado de calamidade pública e necessidade de pagamento do auxílio emergencial foram alterados os procedimentos internos para regularizar CPFs segundo a Receita foi iniciado o processamento para regularizar CPFs suspensos por pendências eleitorais a Receita disse que a regularização não está sendo possível neste momento junto aos cartórios eleitorais pois estão fechados a previsão é que esse procedimento se encerre deixa eu ver bem era até a sexta-feira só que era um feriado eu não sei a Receita informou que o reconhecimento pela caixa da regularização vai depender do tempo de processamento dos sistemas do banco então a Receita facilitando a regularização do CPF para que as pessoas que estão com problemas recebam os 600 reais do governo federal o número do CPF é obrigatório para os trabalhadores informais microempreendedores individuais autônomos e desempregados que quiserem se inscrever para receber o auxílio emergencial do governo federal tá bom então vamos aguardar vamos ver aí vamos esperar que esse pessoal esses nossos amigos e amigas que tem pendência vamos esperar que eles resolvam logo esse problema do CPF e possam então receber a ajuda do governo federal 600 reais é uma boa ajuda e realmente muitos já receberam milhões já receberam outros vão receber a partir da semana que vem então agora vamos com calma gente tem muita gente que faz uma correria danada uma afobação nada se resolve na afobação tem que ter calma tá bom calma e tudo será resolvido porque existe uma certa burocracia que é própria do serviço público e às vezes a gente não quer não gosta não quer participar dessa burocracia mas ela existe e muitas vezes até mesmo para que haja um controle dos gastos públicos das ações dos homens públicos chegamos ao final já estamos chegando ao final do web jornal do Paulo Maciel edição deste sábado 11 de abril de 2020 olha gente boas orações para todos hoje às 19 horas na minha base aqui em Colatina tem a celebração que será transmitida via web catedral de Colatina Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do senhor El Shaddai do hebraico também significa Deus onipotente Deus todo poderoso ele proverá acredite creia e temos também Maranata é do aramaico dialeto de Jesus Cristo Maranata vinde senhor Jesus um dia ele vai voltar e vai nos levar para a eternidade para que você seja brindado com esse lugar que nós não sabemos como é porque é algo inefável para que você seja brindado arrependa-se dos seus pecados peça perdão e creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade que é Pai Filho e Espírito Santo Shalom a paz para todos